No dia 12 de fevereiro de 2021, um espetacular tornado foi registrado no interior de Camacuã, na região centro-sul do Rio Grande do Sul, próximo da Lagoa dos Patos. O fenômeno durou aproximadamente 10 minutos e não provocou estragos, visto que ocorreu em uma área desabitada, fora da cidade, em uma lavoura de arroz. O vídeo foi gravado pelo colaborador Kleber Sales de Oliveira, que nos enviou a filmagem pelo Facebook. Este espetacular tornado chamou a atenção de quem cruzava pela BR-116 e foi amplamente registrado na região. Todos os anos são registrados tornados nos arredores da Lagoa dos Patos, assim como trombas d'água dentro da lagoa. O fenômeno ocorre com maior frequência na metade sul da Lagoa dos Patos, muito observada entre Tavares e São José do Norte e entre Camacuã e São Lourenço do Sul. Acredita-se que nessas áreas, há ingredientes no ambiente que facilitem a formação do fenômeno. Apesar das imagens impressionarem, o fenômeno foi de baixa intensidade. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Tchau!